Fala meus queridos, a gente vai tá fazendo um react sobre a lenda de Dragon Ball Então não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha E vamos direto para o vídeo Versão Brasileira, Malone Moraes Dublado hein, é uma fanart, é uma animação de fanart O quão idiota você pode ser? Nós nos conhecemos? Cara, a animação do cara é muito boa Se a gente se conhece? Se importa de só me dizer o que eu esqueci? Só pra eu poder lembrar? Inacreditável Oh, realmente a movimentação é perfeita cara Dragon Ball nessa pegada aqui, nesse estilo, é incrível Você também esqueceu daquela promessa que você me fez? Você prometeu se casar comigo Goku Eita, pegou hein Olha o Yanty, o Kuririn Kuririn perdido aqui no meio, muito bom cara Acabou Isso é tudo que você tem pra dizer TDAH do Goku, cara Goku TDAH dele é muito bravo, cara Se é, eu vou Olha, esses tiros na pegada mais Puxada aqui pra lenda de End Ficou muito bom em Dragon Ball, cara E o cara não perdeu as características do personagem A dublagem A dublagem também, né, tá muito boa Guerreiro extremamente poderoso Caramba Da hora que, tipo, o Goku não tava lutando sério, cara Ali com a Chichi, né Aí chegou o cara aqui E o Goku já tá Já mudou o pique dele na luta Ah, é o Brolin, cara Só nesse Kakarota aqui eu já matei, velho É o Brolin Oh, muito bom, cara Oh, muito bom, cara A referência Tá incrível, cara, essa animação Ó, clara referência Ó, o medidor de Ki que não suporta Não suporta o que do Brolin Isso é mostrado na primeira animação do Brolin Que o medidor, ele explode Com o Brolin Quando ele era criança, ele tinha acabado de nascer A luz verde O ouro lhe cai bem Não é todo dia Caralho, mano Oh, o Vidita O estilão dele é muito bom, cara Mas por você Eu faço uma exceção real Oh, muito bom, cara Essa apresentaçãozinha, assim, clássica, tá ligado Esse clichêzão Tipo, POU Vidita, o novo rei do Sayajins É muito bom O lendário Sayajin Brolin Ah, porra A transformação monstruosa do Brolin, cara A transformação meio Hulk dele, cara É muito boa Eu realmente É, eu Cara, eu sou muito fã do Brolin, mano Nossa, o Sr. Kavisamata Até o Sr. Popo assistindo a luta, cara Eu treinei a minha vida inteira para um momento como este Pô, e a dublagem brasileira Tá incrível, cara Pô, se vocês souberem aí Quem fez essa dublagem Foi um estúdio real mesmo Tipo, estilo estúdio do Ender Bezerra Ou Foi, sei lá Tipo, fanart mesmo Os caras que curtem Fazer umas dublagens aí Que fez essa dublagem Porque o bagulho tá muito profissa, cara Pelo orgulho dos Sayajins Pela minha família Ah, caiu logo na Bulma Cara, a cara do Yantia É, a cara do Yantia Porra E sim Até por você, Kakaroto Sayajin Leitário Me escute Hoje Um Deus cairá Porra Puta referência aqui, cara Suzem poeira Pra quem não pegou Essa referência aqui É citada lá do No Superman vs Batman, né O Batman vs Superman Quando o Batman fala pro Superman, né Um Deus cairá Jinsas ao vento Caramba É legal, cara Vou pegar só Só dar uma loja aqui É legal que os caras colocam ali Como o Lendário Super Sayajins Um Sayajins do mal, né Como um vilão E é citado realmente No Planeta Vidita Que o Lendário Sayajins Ele era do mal Tipo Ele chegou Quase divastar Toda a raça Dos Sayajins E quem parou Esse Lendário Sayajins Foi o Rei Vidita, né Não o Rei Vidita Pai do Vidita Mas o antecessor dele, né O pai do Vidita Também se chama Vidita O Vidita se chama Vidita E o Planeta se chama Vidita Justamente por causa desse guerreiro Caralho, mano Caralho, mano Complementação Ele não tem muito drama, velho Mano, muito bom Olha isso Olha isso Caralho Olha o Broly Nossa Ele é até direito a um raio X Aqui, tá ligado Portal Olha o Combo, mano Olha o Combo, mano Combo Hit Tá muito insano Ele se transformando E o Super Sayajin Se transformando de novo Enquanto ele comba O Animador é muito bom, cara Muito bom É insano Caralho Ele fez uma espada de Ki, velho Agora ele pega na forma bestial Caralho, velho Que violência com a Titi, velho Pra que é uma brutalidade dessa, velho Você tá maluco? Regaçou o braço da Titi Porra, agora é o momento Agora é o momento Por que você matou o Riri Cara profunda Você viu a tensão Toda profundidade Transformando o Ozark Caralho O salvador do céu Son Goku Caralho 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 Porra Puta animação top Cara Que animação top Imagina uma saga disso aqui, cara Caralho Eu gostaria muito de ver uma releitora de Dragon Ball Numa saga dessa, cara Tem tanto thriller de Dragon Ball Pô, Dragon Ball Super aí Agora mesmo vai se tornar thriller Pelo que aparece Tudo indica Vai se tornar thriller Imagine Imagine, cara Eu curti muito, mano Ver uma saga disso aqui, cara Eu me lembro É Titi, não é? Ah, o Goku meter no Miguel Pô Tem DH do cara É muito brabo Até no Miguel Kakaroto Pare de me chamar assim Este é seu nome por direito Você, assim como eu Somos o legado de uma raça orgulhosa de guerreiros de ouro Somos os guardiões da luz primitiva Sua luz está descontrolada E deve ser refinada para ser útil Caramba, é interessante É o Vegeta ser o cara Que vai treinar o Goku, né, pô Dias ao sol estão contados, Kakaroto Então case-se com essa mulher Enquanto ainda tenha chance E venha comigo Pô, o da hora é que a marra do Vegeta se continua, né, pô Case-se com essa mulher E venha comigo Porra Temos que nos preparar Pra quê? Para a guerra Para a guerra? Com as vozes de Porra, muito bom Caramba Simplesmente Muito boa essa animação, cara Eu confesso pra vocês Que eu ia curtir pra caramba Ver uma saga Justamente nessa pegada de Dragon Ball, cara Oh, é incrível Eu curto muito Dragon Ball E essa releitura de Dragon Ball Aqui nessa pegada Mais puxada aqui pra Avatar, a lenda de Aang Confesso Que me pega demais, cara Sem dizer a animação O uso gráfico O estilo de coloração Ela bateu com a animação É diferente da animação Que a gente reagiu no vídeo anterior Do Hashirama vs Kakuzu Que você via um pouco ali ainda De amadorismo na animação Essa aqui, cara É perfeita É uma animação digna de um estúdio grande, cara Como a Toei e o Estúdio Glebe E tipo, cara É incrível O que os caras conseguem fazer, velho Eu trabalhei um pouco com animação Tentando fazer umas animações E tudo mais E eu entendo Qual que é o nível de dificuldade Pra vocês fazerem uma animação E é uma produção Desse tamanho, cara Nessa qualidade É extremamente difícil Você fazer Principalmente se você estiver fazendo sozinho Espero que vocês tenham gostado Eu conto com vocês, cara A fã de Dragon Ball Pô, vamos botar esse canal pra cima Vamos subir esse canal Eu vou trazer mais contos de Dragon Ball Mas pra isso Eu conto com a ajuda de vocês Então compartilha esse vídeo Indique pros seus colegas E não esqueça De deixar o seu joinha também E o seu comentário Ajuda bastante A engajar o vídeo aqui Dito tudo isso Te vejo no próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau!